Quem não se inscrever no Gamer Qualquer? Tu é, mano? Rapazes, hoje vamos fazer de uma maneira diferente. Coloca assim, eu quero um Gamer Qualquer, beleza? E coloca seu nick. Eu só vou colocar no sorteador quem colocar isso. Eu quero um Gamer Qualquer. Não precisa ser de mais de uma vez, galera, que eu vou colocar todo mundo igual. Se você comentar mais, não vai aumentar suas chances, tá? Porque eu vou colocar apenas uma vez você no sorteador, mano. É isso, mano. Vamos deixar um like, se inscrevendo, compartilhando, chamando seu amigo pra participar também, Que é uma brincadeira legal que a gente faz aqui no canal, beleza? É isso. Fica com o próximo.